Olá, eu sou a Célia Ávila e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer a modelagem dessa blusa aqui mais do que linda. Gente, então hoje eu vim trazer pra vocês como fazer a modelagem dessa blusa. Eu não podia deixar de trazer essa modelagem pra vocês, que no vídeo anterior, quando eu vim apresentar pra vocês aqui no YouTube a minha loja de moldes que está no meu site, que é o www.celiavila.com.br loja eu mostrei esse molde, eu mostrei esse modelo, falando que, exemplificando que esse é um dos modelos que tem o molde disponível pra compra no meu site aí todo mundo aqui ficou pedindo pra eu ensinar, né? Mas já tava tudo preparado, eu já tinha preparado esse vídeo pra vocês, tá? Então hoje nós vamos aprender a fazer a modelagem dessa blusa e no próximo vídeo eu trago pra vocês o passo a passo da costura, tá bom? Vocês que estão chegando no meu canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu vou te pedir, né, pra não perder, já logo inscreva-se, clica aqui nesse botãozinho vermelho e se inscreva. Pessoal que já me acompanha, vocês que estão aí comigo esse tempo todo de canal, vou pedir pra vocês fazerem a gentileza de compartilhar esse vídeo que eu fiz com muito carinho pra vocês, ó e ele tá especial, tá diferente. Deixa aqui nos comentários depois o que vocês acharam dessa aula de modelagem de hoje, tá? Gente, ó, um beijinho pra vocês, pega aí o material de modelagem de vocês, vão comigo, vamos lá fazer essa modelagem dessa blusa aqui ela é muito bonita e é bem facinha de fazer. Então, gente, hoje eu vou estar aqui no quadro, eu vou dar uma de professora pra vocês hoje. Vamos começar a modelagem e pra fazer essa interpretação de modelo a gente vai a partir de uma base, né? Como eu sempre falo com vocês no vídeo, toda modelagem, o ideal é você já ter a sua base pronta, seja ela sob medida, seja ela uma base com as medidas industriais, tá? Eu vou trabalhar agora com a minha base tamanho 38, que é uma base nas medidas industriais. No meu site você encontra pra comprar o kit de base do tamanho 36 ao 46. Esse kit de base ele vai com a base da blusa, que é igual essa daqui, a base da manga, a base da saia e a base da calça, tá? E aqui no meu canal eu tenho vídeos onde eu ensino a fazer todas essas bases sob medida. Eu deixei aqui no box de informação o link da playlist pra vocês. Então, vamos lá! Antes de começar a fazer a modelagem, primeiro você precisa interpretar o modelo, entender como é que é o modelo. Queira que você vier pro papel ou pro quadro pra fazer a sua modelagem, vai ficar bem mais rápido. A sua cabeça já entendeu o que você quer, aí rapidinho você vai fazer a sua modelagem. Então, a gente tem que ter uma imagem, um croquis ou a peça pronta pra você tá olhando e ver nos detalhes do modelo pra fazer o modelo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a base, copiar o contorno dela pra outro papel com essas informações de pence de cintura e pence de busto. E também você já copia essa linha aqui, que é a linha da cava, até aqui no meio. Essa blusa, ela é um pouquinho solta no corpo e como essa base, ela é nas medidas exatas, a gente vai fazer uma pequena folga nela, pra ela dar esse arzinho de blusinha mais soltinha que é o modelo. Então, no ombro, você vai prolongar essa linha aqui em um centímetro, vai medir a distância da pontinha do ombro até aqui na linha da cava e vai marcar o meio. Do meio pra cá, você vai marcar um centímetro. Aqui nessa pontinha da cava, você vai sair um centímetro e meio e vai desse pontinho que sai um e meio, vai descer também um centímetro e meio. Essas medidas aqui, vocês podem usar pra todos os tamanhos. Liga esse pontinho aqui, prolonga esse ombro até o pontinho, pega a curva francesa, vamos refazer essa cava passando desse ponto por esse, até tocar esse pontinho aqui de baixo. Então, aqui, olha, é o formato da minha nova cava. Vamos trabalhar no decote agora. Esse decote, ele é um decote V, eu abri desse pontinho do ombro pra cá, 4 centímetros, mas se você quiser um decote V mais aberto, você pode sair 5, 6 centímetros também, que fica bom. Então, eu marquei desse pontinho pra cá, 4, aqui no meio da frente, eu desci nessa linha no meio da frente, 11 centímetros, que é a profundidade de decote que eu uso. Agora, se você quiser um decote mais profundo, você desce, mas a sugestão que eu dou é que você vá descendo esse decote aos poucos, pra não acontecer dele ficar muito decotado e perder a sua peça. Agora, é só ligar com uma reta esse ponto e esse. Deixa eu transpassar um pouquinho mais aqui do meio da frente, que a gente vai fazer agora a parte do transpasse para o botão. O transpasse para o botão é de acordo com o tamanho do botão. Aqui no meu canal tem um vídeo onde eu ensino como calcular essa distância. Mas eu vou colocar a distância aqui, mais usual, que é a de 2 centímetros, que a gente vai usar um botão pequeno nesse modelo. Então, da linha do meio pra fora, a gente vai sair 2 centímetros, aqui também 2 centímetros, pra poder traçar essa linha reta. Como a gente prolongou essa linha aqui do decote até aqui, então, o transpasse, ele vem até aqui, olha, a partir daqui e aqui, esses 2 centímetros que tá aqui para o transpasse do botão. Da cintura pra baixo, desce 3 centímetros, que essa blusa, ela é um pouquinho só abaixo da cintura e pra baixo da cintura que vai entrar o babado franzido, né? Então, desce daqui pra cá 3 centímetros, alinha o esquadro por essa linha aqui do transpasse do botão e faz aqui a nova barra da blusa. Aproveita que tá com o esquadro, alinha ele por essa linha da cava, a partir desse pontinho aqui que a gente saiu aqui pra enlarguecer essa blusa. Na linha da cava, aqui tocando nesse pontinho, traça uma linha reta, prolonga aqui as laterais da pence até a nova lateral da blusa. Essa pence de cintura, ela não vai ser fechada, a gente só vai fazer de conta que ela não existe, porque a blusa é reta, ela é soltinha. E essa pence de busto aqui, a gente vai fechar na hora da costura. Pra fazer o revel da frente, você vai, a partir do decote aqui, onde saiu o decote, marcar 5 centímetros no ombro. Dessa linha aqui do transpasse pra dentro, você vai entrar 8 centímetros. Aqui, mais ou menos, na altura do final da pence, também você marca esse mesmo 8 centímetros, liga com a linha reta. E dessa pontinha aqui, até no ombro, vai dar mais ou menos uma curvinha, né? Não vai ficar tão reto. Pode ser com a régua de alfaiate também, vai ficar uma curvatura mais bonitinha aqui. Aí, essa parte aqui vai ser a parte do revel da frente, né? Você vai copiar pra um ou outro papel, que vai ser parte separada. E esse aqui é o formato final do molde da frente. Eu também deixei aqui no box de informação pra vocês um vídeo, como fazer o cálculo do tamanho da casa, como posicionar a casa nessa parte aqui do transpasse, tá? Agora, vamos fazer a modelagem das costas. Nas costas, você vai fazer as mesmas alterações que foi feita na frente. Prolongar o ombro em 1 centímetro, marcar desse pontinho até a linha da cava o meio, e desse pontinho que você encontrou, sair também 1 centímetro. Nesse pontinho da cava, você vai sair 1 centímetro e meio, dele você vai descer também 1 centímetro e meio, e vai refazer essa cava com a curva francesa. O decote, nós vamos, desse pontinho do ombro, entrar 4 centímetros, que é o mesmo valor que entrou na frente, e vamos descer aqui no meio das costas 3 centímetros. E com a curva francesa, a gente refaz aqui, olha, o decote. Vamos prolongar a cintura também 3 centímetros, mesma medida da frente. Coloca o esquadro alinhado no meio das costas, e refaz aqui, ó, a linha da cintura. Alinha o esquadro aqui, ó, pela linha da cava, e refaz aqui a linha lateral. E as costas são só essas alterações que são feitas. E essa pence das costas também, a gente não vai fechar pra blusa continuar soltinha. O revel das costas, vamos, a partir aqui do novo decote, entrar 5 centímetros, mesma medida da frente. No meio das costas, 5 centímetros, e fazer o desenho dele aqui, ó, com a curva francesa. Essa parte do revel também, você vai destacar pra outro papel. E está pronto o molde das costas da blusa. Pra fazer o babado, você vai pegar a medida da frente, do meio da frente até a lateral, e a medida do meio das costas até a lateral. No meu tamanho aqui, deu 26, e aqui deu 24. Então, vamos pegar a medida da frente, 26, somar com a medida das costas, 24, e vou multiplicar por 2. Então, 60 vezes 2 é igual a 120. Se você deixar ele exatamente o dobro da medida total aqui da barra da blusa, ele vai ficar com o franzido bem farto. Normalmente, eu gosto de fazer assim, deu 120, eu tiro, assim, uns 10 centímetros. Pra ele não ficar assim, com aquele franzido muito embolado. Aí, eu uso, normalmente, 110. Aí, você vai cortar uma faixa reta mesmo, no tecido, nessa largura de 110. Normalmente, os tecidos têm 1,40, né? Dá pra cortar uma faixa, tamanhos maiores aí, até 100, até 1,40. Agora, se a sua blusa for um tamanho que, esse caldo aqui, der mais que 1,40, aí você pega a medida, divide por 2, e corta duas faixas retas na metade da medida, depois costura, né? Pra fazer o punho, você vai tirar a medida do punho, dessa forma aqui que eu estou fazendo, deixa ele um pouquinho mais largo, e vai fazer esse retângulo. Com essa largura encontrada, aí você vai deixar mais 2 centímetros pra cá, mais 2 pra cá, pro transpasse. E a altura aqui, eu fiz com 4 centímetros. Essa parte do punho, ela é cortada 4 vezes no tecido, e 2 vezes na entretela. Então, o corpo da blusa pra fazer é dessa forma que eu mostrei aqui pra vocês, é bem facinho de fazer. Agora, a manga, você vai pegar a sua base de manga, aqui no meu canal também eu ensino a fazer base de manga. Eu deixei o link aqui, porque tem post lá no meu blog, explicadíssimo, vai dar pra vocês fazerem aquela base. Faz o terceiro tipo de base, porque ela você vai fazer de acordo com a cava da blusa, tá? Você vai pegar essa medida nova aqui da cava, vai somar, acrescenta mais 2 centímetros pra embebimento, e faz usando as medidas da tabela que está lá no meu site. Eu não vou fazer agora, porque já tem o post lá no meu site, e tem o vídeo explicando direitinho como fazer a manga, tá bom? Então, é isso aí, minha gente, espero que vocês tenham gostado, gostaram da professora Célia aqui no quadro? Olha só, então, deixe nos comentários o que vocês acharam, e no próximo vídeo vou mostrar pra vocês o passo a passo da costura dessa blusa mais do que linda. Beijo no coração, e até o próximo vídeo, obrigado pela companhia de vocês, não deixe de clicar no gostei, não deixe, não esqueça, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, e também, não, outra coisa que não pode se esquecer, é de visitar o meu site, que é o www.céliavila.com barra loja, conheço a minha loja de moldes, eu já falei com vocês, que agora eu tenho uma loja de moldes lá no meu site, moldes de modelos lindíssimos, moldes de base pra tecido plano, pra malha, esse body mesmo aqui, ó, que eu estou usando, é boba, né? Tem o molde dele pra comprar lá no meu site, dá uma olhadinha lá, tá? Mas beijinho, e até o próximo vídeo pra gente costurar juntinhas essa blusa.